Na moral, velho, cadê a cena dele aqui, velho? Eu não consigo entender. O nível de vontade de discutir e ter razão é tanto que o cara arrisca a própria vida na frente de um cano, tá ligado? Esse aqui é tipo medanha do trânsito, tá ligado? O cara adora, a vida dele é discutir. Foda-se, tem uma arma apontada pra sua cabeça. Foda-se, eu vou continuar discutindo, porque eu tenho razão. Você não tá me vendo, né? Você não tá me vendo, né? Não tá me vendo, não? Ele não, não vi. Vai tomar no teu cu, aqui pra tu. Vai tomar no teu cu, aqui pra tu. Aqui pra tu. Aí lá vai ele. Já não ganhou nada, já não ganhou uma desculpa. Vai me matar, vai me matar. Tu sou homem com ar, velho. Vai me matar, tu sou homem com ar. Tu sou homem com ar, velho. Tu sou homem com essa porra aí, é? Vai me matar. Vexe. Sem isso aí, tem nada não, né? Tu sou homem com arma. Olha isso, velho. Apontou arma porque não se garante no braço. Caralho, Tainá, que comentário é esse, velho? Mas ninguém se garante no braço, rapaziada. Existe um negócio chamado RNG. RNG é uma variável existente na equação da vida. E nos jogos também, tipo no COD. Tem o RNG da SAFE, onde é que ela vai fechar o loot, onde vai aparecer. É totalmente randômico. A questão da luta é assim também. Você pode ver os melhores lutadores do mundo. Todos eles perderam. O Anderson Silva foi dar um chute, quebrou a perna. Imagine se é, por exemplo, o Anderson Silva lutando comigo. Eu nunca, nunca não, porque quando era mais novo fazia uma Itai. Era caneludo. Vamos supor que o Anderson Silva resolva discutir comigo no trânsito. Aí ele vem lutar comigo. Ele com 10 anos de experiência no MMA lutando com os maiores lutadores. Aí a primeira coisa que ele resolve fazer é me dar uma canelada. Igual ele foi dar a canelada no cara. Aí eu pego e levanto a minha canela, ele chuta o meu joelho e quebra a perna no meio. O maior lutador da história pode perder um gordo saturado, não, sedentário. Um gordo sedentário igual eu. Quem é Anderson Silva? Perto do meu joelho na canela dele. Então ninguém pode se garantir no braço. Não tem essa. Ah, fulano não se garante no braço. Mano, ninguém se garante. É RNG, mano. Lógico, se você treinar, ficar forte, você tem grande probabilidade de aumentar a chance para o seu lado. Mas não é garantido que você vai ganhar. E se estiver chovendo? Se estiver escorregadinho? Aí você vai dar um chute, escorrega, cai e quebra o braço. Perdeu a luta. Porque se o Anderson Silva vir para cima de mim, naquele dia, a mulher dele, por exemplo, botou o tênis dele para lavar. E ele saiu de Havaiana. E a Havaiana dele estava gasto. Tomou aquele remédio que fica delirando de novo? Cala a boca, porra. Ele discutiu comigo no trânsito. Ele desceu do carro com a Havaiana, gasta. Estava chovendo. Foi querer me dar um chute alto. Escorregou, caiu, quebrou o braço. Eu monto em cima dele e não saio mais. E ele vai estar com o braço quebrado, sem força, para me bater. Eu vou montar em cima dele e vou bater nele. O maior lutador de todos os tempos vai perder para mim de novo. E se o Anderson Silva está num dia que ele pega um carro novo? Ele não está acostumado a sair do carro. Na hora que ele vai fechar a porta, ele fecha a porta com o dedinho dele preso na porta. Ele quebra o dedinho e fica com a mão presa na porta. Aí ele vai ficar lá com o dedo preso na porta, querendo o dedo quebrado. Eu vou chegar lá e vou bater nele e ele vai estar lá com o dedo quebrado, preso na porta. Anderson Silva, o maior lutador de todos os tempos, perde para mim. E se nesse dia a mulher dele fez uma feijoada sem querer, ela derrubou um comprimido de lactopurga. Ele comeu a feijoada com lactopurga. Em seguida, ele tinha que resolver um negócio no centro da cidade. Pegou o carro dele, deu uma fechada lá em mim. Na hora que ele foi descer do carro, de repente, bateu o lactopurga com a feijoada. Ele começa a cagar. E não consegue parar de cagar. E tá brigando comigo. E começa a discutir, começa a cair merda. Aquele monte de gordura caindo do cu deles, em forma de merda. E o chão começa a ficar ultra escorregadio em volta dele. E aquela cólica intestinal. E aí ele sentindo dor, ele começou a brigar comigo. Comecei a bater nele e ele se cagando, ele se cagando. Daí ele vai lá e escorrega na própria merda. Por que a mulher dele lavou o tênis dele? Ele tava de Havaiana, escorregadia. Cai no chão, quebra o braço. Eu monto em cima dele e ele começa a bater nele. E ele na bosta, tá ligado? E eu sentado em cima dele e ele na merda. E eu bateram nele. E ele, ao mesmo tempo, ele fechou a porta do carro. Quebrou o dedinho mendigo que tá preso no carro. O Anderson Silva. O maior lutador de todos os tempos. Perde pra mim. Então não tem essa de se garantir o braço. E aí E aí Obrigado.